O desenho Bob Esponja é um dos mais assistidos por crianças de 3 a 12 anos de idade. Pouca gente sabe, no entanto, que a televisão acaba influenciando até na literatura. Bom, a televisão influencia bastante. Sempre que sai alguma série ou algum filme no cinema, o pessoal vem aqui e procura ver se nós temos os livros. Aconteceu, por exemplo, que eu lembro agora do Código da Vinci, que quando teve o filme o pessoal procura bastante o livro. Um pouco mais antigo foi o Quatrilho, que apesar de ser uma literatura brasileira e muito bom, por sinal. E o pessoal aqui raramente, só procura literatura brasileira quando precisa ler, né? Mas na época, quando saiu o filme o Quatrilho, o pessoal procurou bastante o Quatrilho. E também na área infantil, também esses desenhos que estão mais na moda, as crianças gostam. Eu tenho aqui, por exemplo, uma série toda do Bob Esponja, que é bem procurada pelas crianças. Nós temos aqui também outra série que, por exemplo, é dos Becker Adigans, também que tem desenhos. As crianças também gostam bastante de ler esses livros. A grande maioria das vezes nós temos os livros. Mas os livros que são os lançamentos muito recentes, que às vezes o professor manda uma lista, né? Porque normalmente não é um livro só, normalmente tem mais de um livro na lista. Mas que são lançamentos, às vezes nós não temos ainda. São os livros um pouco mais antigos que nós temos.